Chegou uma atualização bem interessante para o Android A11, eu estou na versão do Android 11 e agora foi lançado para mim o Android 12, bem, olha só, existe duas maneiras de você visualizar essa atualização, primeiro aqui em cima quando você puxa ele já aparece a atualização, mas se ela não aparecer aqui, você pode vir aqui na configuração, vir aqui abaixo e procurar por atualização de software e note que tem uma atualização aqui ó, se você clicar vai aparecer essa informação, bem, o que acontece aqui está nessa atualização ó, primeiro, o One UI COI 1.1 traz uma vasta gama de novidades, uma gama de novas funções e melhorias para os seus aparelhos Galaxy, mais intuitivo, mais divertido, mais seguro e mais fácil de usar, vão ver as mudanças abaixo E ela vai aqui para informação de atualização, é bem extenso aqui, tem aqui algumas informações e você tem duas opções, ou você agenda a instalação, ou você instala agora, no caso você vai precisar clicar em instalar agora, E aí